Às vezes eu acho que eu não devia ter me casado com Maciel. Olha, eu não permito que fale mal do Maciel. Ele é como um filho para mim. E você é uma verdadeira ingrata por não saber valorizar o Maciel. Ele... Ele é a melhor pessoa e mais nobre que existe no mundo. Mas, Dona Josefa? Sr. Manuel, eu tenho notícias para o senhor. Mas, primeiro me diga, como é que passou a noite? Passou uma boa noite? Hum, que bom. Quer que eu ligue a TV? Tá. Tá. Como eu dizia, não sabe a comoção que causou o seu desaparecimento. Correrias, choros, gritos. Nossa. O seu corpo tá lá. Mas, na realidade, o senhor tá aqui. E o mais divertido é que tão velando o senhor lá no salão. Todo mundo chorando, lamentando a sua morte. E o senhor aqui. Tão feliz. Quer que eu ligue a TV? Ou quer ver o seu velório? Eu sabia que o seu Manuel era sacerdote. Ele mesmo me disse. Mas, pra muitos, foi uma grande surpresa. Principalmente pra coitadinha da Ana Cristina e do Marcelino. Mas, tinha o que dizer, Célia. Meu Deus. Tinha a obrigação de revelar. É. Eu me amava. O problema é que agora muita gente vai se perguntar... Como ele era o avô da Ana Cristina. Isso eu não vou poder falar se me perguntarem. Estamos sozinhas. Esse segredo não me pertence, Célia. É, padre. Eu só vim porque se tratava do seu Manuel, mas eu não posso ficar. Sabe, padre... O que aconteceu? A Fernanda foi sequestrada ontem. Tanta sua falta. Por uns bandidos. E até agora eu não sei nada dela. O quê? Mas como foi isso? Me diga, me diga, sério. Eu não sei, não sei. Eu peço a Deus que ela apareça e esteja viva, porque deixamos uma vizinha cuidando da menininha. Depois irei à sua casa. E tenha fé, filha. Deus vai proteger sua sobrinha. Tá bom. Vá para casa. Eu estou desesperada. Vá para casa. Padre. E que Deus a abençoe. Vovô? Vovô? Ainda não esqueceu a Mirna, não é, pai? Não. É uma ferida que ainda está aberta no meu peito e me dói muito. Papai. Se a ama tanto, por que não a perdoa? Vamos rezar pelo eterno descanso do nosso irmão Manoel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a nós, o nosso rei. O Maciel a adora. Você e seus filhos são tudo para ele. Vocês são a família que ele sempre quis ter. E como se atreve a dizer que o Maciel não é quem você imaginava? Dona Josefa, escute. Seu rapidamente tudo o que lhe deve. O Maciel tirou o Gabriel da cadeia e apoia você com José Alfredo. Deu uma sapataria para a Rebetta e ficou ao seu lado quando você mais precisou. Que pena me dá, Maria Madalena. Eu achei que você era uma pessoa justa. Escute, Dona Josefa. A senhora está enganada. Não, a enganada é você. Não percebeu que jamais encontrará um homem melhor que o Maciel? A senhora me fez uma pergunta e eu respondi com honestidade. Eu disse a verdade. O que eu sinto? Basta. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Gosto de você e lhe tenho uma grande estima porque é uma boa mulher e uma grande mãe. Mas não vou permitir que você fale mal do Maciel. Mas eu não estava falando mal do Maciel, Dona Josefa. A senhora está exagerando. Maria Madalena, eu lamento muito porque as minhas palavras não tocam o seu coração. E você mantém uma atitude soberba. Sendo assim, não me interessa a sua amizade. E tem mais. Lamento profundamente que o Maciel tenha casado com você. Porque você não o merece. Você não o merece. Dona Josefa, se eu permaneço um pouco mais em sua casa, é por Ana Cristina. Unicamente por Ana Cristina. Com licença. Vocês querem alguma coisa? Um cafezinho, um chá, um refrigerante, qualquer coisa? Não, Maciel. Muito obrigada. Você já sabe. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou por aí, tá? Tá bom. Obrigado, Maciel. Querem alguma coisa? Nada? Não, obrigada. Me doeu muito escutar tudo o que você disse, Ana Cristina. Você sabe que não é assim. É exatamente o contrário. Ana Cristina disse muitas coisas que com certeza não sente. Pense no momento em que está vivendo. O mundo dela caiu com a morte do seu Manuel. Agora, mais do que nunca, eu estarei perto dela. Vai lhe contar a verdade? Bom, eu terei que fazê-lo algum dia, mas ainda não sei quando. Eu também acho. Mas temos que esperar. E dar tempo para que ela se tranquilize. Tenho a certeza de que o que disse foi pela dor de perder o seu Manuel. Tomar, Otávio. Tomar. Vamos. Ana Cristina, como você se sente? Mal. Muito mal. Por quê? É que eu não sei se vou poder aceitar que meu avô não esteja mais comigo. Eu sei que a morte é uma coisa natural, mas é muito difícil aceitar. Não. O que eu posso dizer? A morte vai chamar a todos nós. Deus, eu sou um passo para terminar de cumprir nosso destino. Mudem essas caras. Parece que vocês estão em um funeral. Para de falar besteiras. Tia, por favor, vamos. Não posso ficar no mesmo lugar que essa mulher. Vamos. Vamos, Lala. Vamos. Vamos. Eu juro, tia, não aguento essa mulher. Eu não aguento. Não sei por que ela veio. Se pudesse, eu juro que expulsaria daqui. Não sabe como lamento que seja minha irmã. Acha que estou satisfeita de que uma mulherzinha como a Rosália seja minha mãe? Achei que me sinto orgulhosa de ser filha de uma prostituta? Com licença. Frida. Você não imagina como os velórios me acitam. Me solta. Me solta. Me solta. Eu estou mandando me soltar. Você está louco. Frida, há tempos que não ficamos juntos. Olha, eu trouxe uma surpresinha. Eu garanto que vai adoçar sua vida. Me deixa. Me deixa. Me deixa em paz. Não vou voltar a ficar com você nunca. Nunca. Idiota. Rubem. Agora que nós dois sabemos, você é meu sobrinho e temos que conversar. Não, padre. Não temos nada a conversar. Esse senhor me abandonou quando soube que eu vim ao mundo. Nem sequer quis me conhecer, padre. Filho, as coisas não foram assim. Meu irmão Valdomiro foi embora sem saber que a sua mãe estava grávida. Quando soube, já era muito tarde. Sua mãe tinha morrido e ele não sabia como encontrar você. E isso é o que ele diz. Mas eu não acredito nele. Fique calmo, fique calmo. Estamos em um velório. Não pode viver com a alma cheia de rancor. Meu avô. O Valdomiro é seu pai. E eu suplico que lhe dê uma oportunidade. Tanto. Sai do meu quarto agora. Eu não vou sair. O que é, hein? O que é? Josefina não quer ter intimidade com Napoleão? Ai, pobre Maciel. Se casou pensando que Maria Madalina ia cair de joelhos a seus pés? Mas ela não está nem aí. Cala a boca. Você não me provoca, hein? Você sabe muito bem do que eu sou capaz. É melhor nós aproveitarmos. Porque está todo mundo velando o Padreco. Eu não quero, Maciel. Eu não quero. Eu amava tanto. Vejo que também ficou inquieta com a presença dessa mulher. Eu? Nem sequer a conheço. Que estranho. Pensei que a conhecesse. Vocês duas têm os rostos parecidos. Digamos, com um ar de família. Está louca? Como posso parecer com essa mulher? E tem mais. Olhando bem, dá a impressão de que se parece com a Frida. Bem, se parecem tanto que poderia jurar que... São mãe e filha. Me solta, Maciel. Eu não quero. Não, eu não quero. Tinha. Para. Quieta. Eu prometo que você vai se divertir com a minha cara. Não, não, não. Não vai sujar a minha roupa, não. Temos que descer, por favor. Não, não, não. Não precisa fingir. Chega, Maciel. Tenho certeza... De que o Otávio nem te torne. Não. Você é uma mulher muito quente. Um vulcão que sempre, sempre está em erupção. Chega, 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 seu maluco. Ai, chega, maci. Que não pode ficar inadível. Além do mais, ninguém vai perceber, não? Não suja a minha roupa, não suja. Não, eles estão muito entretidos, rezando pelo seu Manuel. O Ave Maria, cheio de graça, comendo bolinho também com a chave. Com certeza, sua víbora, sua víbora gostosa. Sabe que você é pior do que uma cobra? Será que delícia? Ai, no cabelo não, nós vamos ter que descer. Por quê? Ok, 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 ok. Abre, abre. O que foi, Caetana? Você ficou tão calada? Não acha que essa mulher se parece com a Frida? Já perguntei e acho que se chama Rosália. É muito bonita assim como a Frida. Também sei no que trabalha. Imagina o que seria se realmente essa mulher fosse a mãe da Frida. Pare de dizer besteiras. É que se a dona Josefa souber que a Frida pode ser filha de uma prostituta, não vai permitir que o Otávio se case com ela. Desculpe, vocês viram o Maciel? Não. Não, nós também não vimos a Frida. Onde estará? Ana Cristina, seu filho está bem. Eu o deixei no quarto do bebê da Frida. A Paz e a Lúcia estão cuidando deles. Muito obrigada, dona Josefa. Seu apoio tem sido muito importante. Agradeço também que tenha permitido que o meu avô fosse velado aqui. Filha, agora que o seu Manuel se foi, quero que saiba que pode contar comigo para tudo. E você também, Marcelino. Tá. Obrigado, dona Josefa. Sente-se, Josefa. Não, 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 obrigada. Ai, como está sofrendo, Ana Cristina. Não imagina como isso dói. É, e esta dor só pode se curar com o tempo. Quem mais me preocupa é o filho dela. Nesse estado delicado, não pode continuar vivendo na cabana. Os temporais estão para chegar e a Cristina vai ter muitos problemas. Eu queria ajudá-la. Comprando uma casa, a dar tudo o que ela necessita. Mas, bom, eu sei que não vai aceitar. Não sei o que fazer. Vamos pensar numa maneira discreta de ajudá-la. Não se preocupe. Ana Cristina, quero falar contigo. Vem. Tá. Vem. Vem. Ana Cristina, eu sei que seu Manuel não era um homem de recursos. Com certeza não tinha economias. Você me preocupa muito. Não se preocupe, Otávia. Agora eu não tenho cabeça para pensar em nada. A dor de perder o meu avô é... É tão forte que não posso pensar em nada. Criar e educar um filho não é fácil para uma mulher sozinha. Me deixe ajudar. Mas eu vou lutar pelo meu filho com todas as minhas forças. Eu sei disso. Mas vai passar por muitos problemas. Terá muitas necessidades. Por favor, aceite a minha ajuda em nome do seu filho. Eu prometo que... Que vou pensar, mas agora... Não posso decidir nada. Otávio, você sabia que meu avô era sacerdote? Sabia. Ele mesmo havia me dito. Não entendo por que contou a você e a mim nunca disse nada. Por quê? Não sei. Mas você tem que saber. Se meu avô confiou em uma coisa tão... Tão séria, deve ter sido em um momento muito especial. E com certeza disse mais alguma coisa. Ana Cristina. Otávio, eu estive pensando... E tenho certeza de que foi isso. O que mais disse meu avô? Que outro segredo ele confessou? Não vai negar que a gente se divertiu pra caramba. Como nos velhos tempos. Não posso me queixar, não. É claro que você não pode se queixar. Você curtiu totalmente. É, e como eu já disse, no Otávio não vai ver como mulher. Vai se casar comigo, falou? Tá bom, e daí? Ele não faz isso por você, faz pelo menino. Você pouco importa. Você é um estúpido. Ai, me bate, me bate, vai. Só tô dando um toque pra você não ter ilusões. Sai, 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 vai embora. Vai, 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 vai. Vai, e não deixe que ninguém te veja, por favor. Você acha que eu sou idiota? Por que acha que eu disse isso? Ai, eu adoro os meninos. É, os dois são muito lindos. São lindos. Tem gente passando. Eu gosto mais da dona Frida, e você? Ah, não sei, sei lá, os dois. Ah, então os herdeiros estão aqui na casa bem pertinho de mim? Ah, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou vê-los. Os herdeiros, os herdeiros, os herdeiros, os herdeiros. Eu preciso que me responda. Eu quero que me diga que outra coisa meu avô disse. Escute, Ana Cristina. Olha, realmente, o seu avô me contou muito mais. Me contou uma coisa relacionada a você. A sua origem. Ao seu pai. Ele falou sobre o meu pai? Falou. Me disse o nome do seu pai. Você quer saber? Esse é o momento, Ana Cristina. Quer saber o nome do seu pai? Algum problema? Eu perguntei a Ana Cristina se ela quer saber quem é o seu pai. Quer saber? Quer saber quem é o seu pai? Eu perguntei a Ana Cristina se ela quer saber quem é o seu pai. Porque eu moro por estar perto de ti. O amor e o odio, o amor e o odio. E o amor e o odio.